Valeu a pena esperar, em nome de KD Produções, CW Gravações, Os Dogs Malvados, Barak Albami e Adriano Produções, em 5, 4, 3, 2, 1, a partir de agora da Arena Truque, MC Reinhão! Atenção senhoras e senhores, com todo o devido respeito, peço um minuto de silêncio de todos vocês, pois a partir de agora, vem aí, um show diferenciado de todos, um artista diferenciado de todos, de todos que vocês já viram e todos que vocês já ouviram, é, estou falando de talento, estou falando de experiência, algo muito além do que você imagina. Então, prepare-se senhoritas, prepare-se mocinha, porque a partir de agora, o brega funk vai começar, vem aí, o número 1 da putaria, com vocês, Reino na Base! Já sofri muito bullying, no tempo da escola, agora tudo mudou, eu passo recolhendo as notas, baloqueiro chique, isso que elas gostam, e camaragem, meu, ando com pete-bola, 47 é o porte do ônibus, perfil brasileiro, a minha RLs, antes de vir pra base, tu fica, marca 10 minutos, bota a cara no B, bota a cara no B, bota o T, estresse, as piranha desce, as piranha desce, os amigos vendendo a filma, enriquece, as piranha desce, as piranha desce, os amigos vendendo a filma, enriquece, O DJ é foda, ele não amarela, o Jorginho é foda, ele não amarela, Vem, 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 puxa o cabelo dela, as piranha trapa, 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 Vem, 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 as piranha, os dog malvados tamo junto, AAA K-47 é o porte do ônibus, PAU no cu do mundo, Vem, 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 no nabazê, o Pacito e Maloca vai dominar o mundo, DJ Já sofri muito bule no tempo da escola, agora tudo mudou, eu passo recolhendo as notas. Maloqueiro chique, disse o Bela Rocha Em camaragem eu ando com o vento e pavó A 47 é o corte do homem Vem fio brasileiro, arco israelense Antes de vir pra base tu fica de canto Marca 10 minutos, olha, tu para e pensa Bota a cara no B, 4, 3, 3 As piranha desce, as piranha desce Os amigos vendendo a firma e enriquece As piranha desce, as piranha desce Os amigos vendendo a firma e enriquece O DJ é foda, ele não amarela O DJ é foda, ele não amarela As piranha trepa, 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 trepa As piranha trepa, trepa, trepa A 47 é o corte do homem Que é o porte do homem, que é o porte do homem DJ Jorginho, é o nome dele, piloto da NASA Pode virar o pó Tem torcida do esporte aqui, Té? Tá fraco, tá fraco Tem torcida do esporte aqui, Té? Torcida tricolor Tricolor tá pesado também, torcida tricolor Agora eu quero ver, agora eu quero ver A torcida de Jesus Cristo vai barulhar E pra quem me batassa E, 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 e Tô de rolê, já é uma pessoa pra aliviar o estresse Chamei no grau, ela ficou impressionada O que dá a honra te vai passar a honra no bloco Que mais, que mais, que mais, que me bota, saca tudo nessa porra Puxa o cabelo dela Que mais, que me bota, saca tudo nessa porra Puxa o cabelo dela Que mais, que me bota, saca tudo nessa porra Que mais, que mais, que mais, que mais, que me bota, saca tudo nessa porra Saca na minha, sua chapa vai, vai que me pôr De mais que X, me pôr, ta saca, tudo nessa porra Saca na minha, sua chapa vai, vai que me pôr De mais que me pôr, ta saca, ta saca Pode virar o copo nessa porra, hein Que tô de rolagem, a pessoa pra aliviar o estresse Que o meu fôo que é reino, mas meu nó Chamei no grau, ela ficou impressionada O que o da Hornet vai passar rolando a placa De mais que X, me pôr, ta saca, tudo nessa porra O dog malvado, tamo junto Vé, véi, papo do reino Saca na minha, sou chata, vai Vé, véi, é o dog malvado Saca na minha, sou chata, vai Eu me paquei tudo no meu saco Puxo o cabelo dela Vem, vem, vem Toma, vai, vai Toma, vai, vai Toma, vai, vai Toma, vai Vem, 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 vem Saca na minha, sou chata, vai Saca na minha, sou chata, vai CWO gravações Tem que respeitar É a CWO e o reino da base Fala no cu do mundo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Alô MC Álvaro, tamo junto Vem, vem, vem Na subida do morro, tá tudo monitorado Joga pros menino, pros menino joga fácil Vem, sem emoção Tô na potenção Já passou a fase e agora nós é patrão Já passou a fase e agora nós é patrão Já passou a fase e agora nós é patrão Tivem, vem, 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 vem Tive subindo morro de acatrofô É desse jeito que eu adoro De colete de radinho Com a peça na mão Minha xeréca dos calor Tive subindo morro de acatrofô É desse jeito que eu adoro De colete de radinho Com a peça na mão Minha xeréca dos calor Da ponte pra cá tá tudo monitorado Da ponte pra cá tá tudo monitorado Vai, bate que eu gosto Mete que eu gosto Pede com carinho que coxota eu te soco Bate, bate que eu gosto Mete, mete que eu gosto Mete, 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 mete Mete, mete que coxota eu te soco Pode virar o copo nessa porra Chegar em casa bebe é o prêmio da noite DJ Jogi, piloto da NASA É o nome dele Então vem, vem Na subida do morro tá tudo monitorado Joga pros meninos que os meninos joga fácil Vem sem emoção, tô na contenção Já passou a fase e agora nós é patrão Já passou a fase e agora nós é patrão Já passou a fase e agora Quem ama essa favela faz barulho nessa porra E eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre Mas eu só quero é ser feliz Feliz, 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 aham Onde eu nasci, é E poder me orgulhar Foi na festa da escola, tudo começou Eu olhei pra ela e ela me... Mas ainda não entendo porque me deixou O Vitória chegou Deus abençoou O Vitória chegou Deus abençoou DJ Jogi, é o nome dele, piloto da NASA Pode virar o copo nessa porra Só de tocar ninja, pronto pra missão Hoje o nosso bonde não vai poupar munição Monta na garupa, dá dedo pra recalcar Na hora da fuga você bota a mão na placa Na hora da fuga você bota a mão na placa Ele cortou o mal e cano na avalhada De bermuda dá seu erro Me deixa esse danço Mas cintura tá com a três oito cromada Vai empate com a peça na minha cara Vai empate com a peça na minha cara Vai empate com a peça na minha cara Ele cortou o mal e cano na avalhada Gerar uma peça na minha cara Me deixa esse danço Vai empate com a peça na minha cara Vendo na base, toma vai vai, toma vai vai DJ Joginho, piloto da NASA, nome dele Só de tocar ninja, pronto pra missão Hoje o nosso bonde não vai pôr pra munição Montando a garupa da dedupa e a calcada Na hora da fuga você bota a mão na placa Na hora da fuga você bota a mão na placa Puxa o cabelo dela, véi Ele cortou o maricano na valhada De bem muda dá-se, way, me deixa esse trago Na cintura tá com a 3-8 cromada Vai, bate com a peça na minha cara Vai, bate, bate com a peça na minha cara Vai, bate, bate com a peça na minha cara Ele cortou o maricano na valhada Vai, bate, bate na minha cara Peça na minha cara Louca de balinha sarrando na minha quadrada Louca de balinha sarrando na minha quadrada Me deixa, bate, 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 me deixa Vem, 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 vem E pode virar o copo nessa porra, chegar em casa bebe é o prêmio da noite Pau no cu do mundo O nome dele é DJ Jorgin, filoto da NASA Papo do reino Ela brotou na favela com a tropa das amiguinhas Viu a balutinave, abaixou a calcinha Quer colar com o reino porque ele é importado E o bacadão não tapa nesse torro, a banda de quatro Tu sabe muito bem que eu gosto desse safado de muxi e de jardim Com o cabelo disfarçado e pra ele nós vai embaixo Nóis vai embaixo, pro bacá nós vai embaixo Tu sabe muito bem que eu gosto desse safado de muxi e de jardim Com o cabelo disfarçado e pra ele nós vai embaixo Nóis vai embaixo, pro bacá nós vai embaixo Toma vai, toma vai, toma vai, toma vai, puxa o cabelo dela Vê, vem, vem Tu sabe muito bem que eu gosto desse safado de mochila e de radinho Com cabelo disfarçado O passinho do Himaloca vai dominar o mundo Tem mochila e de radinho Tem mochila e de radinho Ela é bruto na favela com a tropa das amiguinhas Viu a bala de nave, abaixou a calcinha Que eu coloco o reino porque ela é importado E o barca dando um tapa nesse teu rabão de quadro Tu sabe muito bem que eu gosto desse safado de mochila e de radinho Com cabelo disfarçado e pra ele nós vai embaixo Nós vai embaixo, pro barca nós vai embaixo Nós vai embaixo, tu sabe muito bem que eu gosto desse safado de mochila e de radinho Com cabelo disfarçado e pra ele nós vai embaixo Nós vai embaixo, pro barca nós vai embaixo Toma vai, toma vai, toma vai, toma vai, toma vai, toma vai Tu sabe muito bem que eu gosto desse safado de mochila e de radinho Com cabelo disfarçado e pra ele nós vai embaixo Com cabelo disfarçado e pra ele nós vai embaixo Com cabelo disfarçado e pra ele nós vai embaixo Ai DJ Ai tem o canto e tem o uísque e tem o pó pra tu cheio Aproveita até o momento Vem! 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 Pois é to não paneiro, ó, que calo gostoso do jeito legal Mas é to não paneiro, que calo gostoso do jeito legal Nossa filha da puta, pirocada de Pajinca Hoje o G.W. vai acabar contigo, vai Hoje o G.W. vai acabar contigo, vai Toma vagabundo a pirocada Toma vagabundo a pirocada Rodrigo, R.B. no Timarcas, tamo junto É pra virar o copo nessa porra O bonde já tá formado Aqui na tabatinga, nem a espada Nem as bruxas que a parte Eu vou com a noite toda Tem que eu sei que eu sou cachorro Tem que eu sou cachorro, tem que eu sou cachorro, tem que eu sou cachorro Hoje o G.W. vai acabar contigo, vai Achei que eu sou cachorro, tem que eu sou cachorro Aí! Só quem vai chegar em casa muito louco Faz barulho nessa porra, aê! A safada apagou de doido e a amiguinha caiu Brutou em tabatinga onde a bomba explodiu Paga de visionária, mas já sei da tua fama Vacila pra tu ver, ela fugiu a nada Cuidado da sua amiguinha Que fala que te ama, que te chama de manzinha Ela tá falando que te ama Mas a intenção dela é levar teu macho pra cã E ela é o quê? Cariga, iaiaiai Cariga No Facebook é visionária, mas pega o macho da amiga No Facebook é visionária, mas pega o macho da amiga E ela é o quê? Cariga, iaiaiai Cariga, vem! No Facebook é visionária, mas pega o macho da amiga E ela é o quê? Cuidado com a sua amiguinha Cuidado com a sua amiguinha Ela é o quê? Cuidado com a sua amiguinha Cuidado com a sua amiguinha Ela é o quê? Pode virar copo nessa porra Vindo na faze P deer na faze A safada apagou de doido e a amiguinha caiu Brotou em tabatinga onde a bomba explodiu Baga de visionária mas já sei da tua fama Vacila pra tu ver ela fodendo na tua cara Pegando a sua amiguinha Que fala que te ama, que te chama de manzinha Ela tá falando que te ama Mas a intenção dele é levar teu macho pra cor Ela é o que? Cari, cari, cari Do que você é visionária mas pega o macho da amiga Do que você é visionária mas pega o macho da amiga Ela é o que? Cari, cari, cari Cari, cari Do que você é visionária mas pega o macho da amiga Do que você é visionária mas pega o macho da amiga Ela é o que? Cuidado com a sua amiguinha Cuidado com a sua amiguinha Cuidado com a sua amiguinha Ela é o que? Cuidado com a sua amiguinha Cuidado com a sua amiguinha Cuidado com a sua amiguinha Ela é o que? O nome dele é DJ Joginho, piloto da NASA Vem, toma, vai, vai, toma, vai, vai, toma, vai, vai Pau no cu do mundo Vem, esses caras vem de outro planeta, aterrissaram em Recife Ela bola um beck dentro da Bitsubins Nós só bebemos uísque, elas na carreira do pó Vem pra cmaura, dívida, xereca por menor Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pen Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O pente alongado, cabelinho colorido Oi, ele quer sair comigo, quer sair comigo O pente na cintura e o cabelinho colorido Ele é bandido, 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 bandido Ele é bandido, 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 bandido Mandido, bandido, bandido Passa o pau na chota dela Toma, toma Passa o pau na chota dela Toma, toma Passa o pau na chota dela Toma, toma Passa o pau na chota dela Eita na base Então bota, bota, bota que eu vou sarra no seu pé Alô, Dato na base, tamo junto Então bota, bota, bota que eu vou sarra no seu pé Toma, vai, vai, toma Bota, bota, bota que eu vou sarra no seu pé Bota, 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 bota E G Jardim tamo junto Esses caras vês de outro planeta aterrissaram em Recife Elas bolam beck dentro da Bitsubish Nós só bebemos uísque, elas na carreira do Vem pra camaragem, me dá xereca pro menor Isso bota, bota, bota que eu vou salar no seu pé Ele quer sair comigo, ele não sai comigo O pente é alongado, cabelinho colorido Ele quer sair comigo, ele não sai comigo O pente não é seguro, cabelinho colorido Ele é batido, batido, batido 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 Passa o pau na chota dela Passa o pau na chota dela Papo do Rio Passa o pau na chota dela Então bota, bota, bota que eu vou salar no seu pé Então bota, bota, bota que eu vou passar no seu pé Pô no cu do mundo É o Ricardinho sem neurose É o barca na batida, neguinho É o destino, chefe em Corinto Papo do reino A safada da minha vizinha é bola sem caô Pediu pra tomar banho, viu que a água acabou Bagulho doido, ela sentando no cacete Pediu pra beber água, eu vou te dar banho de lê Eu taquei o bote de água e preservei O bote de água e preservei Foi a braboa, toma banho de lê Acabou a água, toma banho de lê Acabou a água, toma banho de lê Toma banho, toma banho, toma banho de lê Toma banho, toma banho de lê Toma banho, toma banho, toma banho de lê Acabou a água, toma banho de lê Ano passado eu já taquei, esse ano eu taco de novo Tá carente, noite quente, é bem babado Tá carente, noite quente, é bem babado Toma banho, toma banho de lê Toma banho, toma banho de lê Bacano beat, diferente pra caralho A safada da minha vizinha, rebola sem caô Pediu pra tomar banho, viu que a água acabou Bagulho doido, ela sentando no cacete Pediu pra beber água, eu vou te dar banho de lê Eu taquei, bode de água e preservei Bode de água e preservei 3L, passa pra tomar banho Acabou a água, toma banho de lê Acabou a água, toma banho de lê Acabou a água, toma banho de lê Toma banho, toma banho de lê Toma banho, toma banho, toma banho de lê Toma banho, toma banho, toma banho de lê Acabou a água, toma banho de lê Mas no passado eu já taquei, esse ano eu taco de novo Tau carente, leite quente, ele é babido Tau carente, leite quente, ele é babido O passeio do irmão louca vai dominar o mundo, DJ Aê DJ Tô correndo, eu desço Tô correndo, eu desço Vem, vem, toda malcriada, ela adora uma sentada A Patricinha debochada da quebrada Tomou um doce e ela ficou instigada Cê tá gostoso, pô maloca da quebrada Cê tá gostoso, vai, vai Tô correndo, eu desço, eu sou gostoso e meu deboche vem de beijo De Gute Prada tomo bala e louqueço E aquele doce que eu tomei foi só um terço Os tanto que eu mereço Tô correndo, eu desço Tô correndo, eu desço, eu sou gostoso e meu deboche vem de beijo De Gute Prada tomo bala e louqueço E aquele doce que eu tomei foi só um terço Os tanto que eu mereço Cê tá gostoso, eu desço, eu sou gostoso e meu deboche vem de beijo De Gute Prada tomo bala e louqueço E aquele doce que eu tomei foi só um terço Os jove malvados, tamo junto Uh! Papo do reino Tamo junto G. Jorginho é o nome dele, piloto da NASA Vem, vem Toda malcriada, ela adora uma sentada A Patricinha debochada da quebrada Tomou um doce e ela ficou instigada Senta gostoso, pô maloca da quebrada Senta gostoso, vem, vem CW ó Gravado Dube Meu deboche vem de preço De glute e prada, tomo bala e enlouqueço E aquele doce que eu tomei foi só um peso O tanto que eu mereço, eu dou eu desço Eu sou gostoso e meu deboche vem de preço De glute e prada, tomo bala e enlouqueço E aquele doce que eu tomei foi só um peso O tanto que eu mereço, eu dou eu desço Eu sou gostoso e meu deboche vem de preço De glute e prada, tomo bala e enlouqueço E aquele doce que eu tomei foi só um pôs O tanto que eu mereço O passinho do maloca vai dominar o mundo Papo do rio, dama vai vai Dama vai vai, dama vai vai Quem gosta de fumar maconha faz barulho aí Tá fraco, tá fraco Quem gosta de fumar maconha faz barulho aí Vem, 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 vem Papo do rio, dj jorgin, piloto da nasa Tamo junto, pode virar o golpe Vem, vem, acende o beck pra fumar com as menina No banco traseiro, tu com balão e piscila Só as gata linda, que te alucina Pra ficar melhor, acende o beck e quica Só as gata linda, que te alucina Pra ficar melhor, acende o beck e quica Pra ficar melhor, acende o beck e quica Tanta pra cá Ainda fumar comigo Na brisa que é bom, nós já pôr de rizinho Tanta pra cá Ainda fumar comigo Oi, ela gosta de fumar maconha E não esconde de ninguém Pra ficar melhor, acende o beck e quica Ainda fumar comigo Matéria de ouro Tec, sec, sona, treta Matéria de ouro Pau na pau na buzinha Matéria de ouro Tec, sec, sona, treta Matéria de ouro Pau na pau na buzinha Começou a putaria Como de conforme Tu botou a fantasia Meio de uniforme Quando apareceu Já latejou meu pau Perlembrar nosso ensino fundamental Perliminar vai gozar Aconteça o que acontece Essa mania de prender com a perna Na minha cabeça Tu vai gozar Aconteça o que acontece Essa mania de prender com a perna Na minha cabeça Matéria de ouro Tec, sona, treta Matéria de ouro Pau na buzinha 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 Matéria de ouro Tec, sona, treta Tu vai gozar Aconteça o que acontece Tu vai gozar Aconteça o que acontece Essa mania de prender De prender Na minha cabeça De prender De prender Na minha cabeça Matéria de ouro, sexo na treta Matéria de ouro, pau na pau na buzinha Matéria de ouro, sexo na treta Matéria de ouro, pau na pau na buzinha Tomei sua putaria Como de conforme tu botou a fantasia Meio de uniforme Quando apareceu já latejou meu pau Perlembra nosso ensino fundamental Que ele não vai gozar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna na minha cabeça Não vai gozar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna na minha cabeça Matéria de ouro, sexo na treta Matéria de ouro, pau na buzinha Pau na buzinha, pau na buzinha Pau na buzinha, pau na buzinha Matéria de ouro, sexo na treta Mundo vai gozar Aconteça o que aconteça Mundo vai gozar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna na minha cabeça Matéria de ouro, sexo na treta Matéria de ouro, sexo na treta Aê DJ Matéria de ouro, sexo na treta Matéria de ouro, sexo na treta Vestinho fuma, fale casa e fuma O troia fuma Vem, o boco fuma MC de um fuma O cego fuma Não vem de caô que esse é o papo do reino Vem, 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 vem Eu já tô travado, muito louco, fissurado Me diz o que tu cansa é natural E os cara tão naquela pronto pra legalizar Eu sei que antes do brega tem um Vem, 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 paga de doido Porque isso é normal Eu sei que outros caras gostam de Dá um grito aí Quem gostar do natural Vem, o chão do fuma Vestinho fuma Fale casa e fuma O troia fuma Todo mundo Vem, o troia fuma MC de um E o cego fuma Todo mundo Não vem de caô Aê rapaziada Vou botar um parceiro meu pra cantar aqui MC Álvaro Ele é daqui de escada Chega aí, meu mano Eu explico MC Álvaro aí, ó Daqui de escada Tá ligado Vai mandar qual som, meu mano? Os empresários da boca Os empresários da boca Ó, e logo o Maio e Álvaro Vai mandar uma também, vô O bagulho vai gerar O som vai gerar E geral vai ver tocando em todo canto aí Empresário da boca, DJ Nóis tá na pista pra negócio É o reino na base O terror da produção Caralho Tá de brincadeira com os caras deles Faço de tudo pra favela sorrir Larguei o crime Agora sou MC Batei de frente Tem que ser sujeito homem Pega o meu oitão Que eu chamo de microfone Pega o meu oitão Que eu chamo de microfone Pega o meu oitão Que eu chamo de microfone Hoje a diversão é pros empresários da boca Que tá de neck state Que empina com a mão e atira com a outra Ela abra as pernas e empurra a outra Hoje a diversão é pros empresários da boca Que tá de neck state Que empina com a mão e atira com a outra Ela abra as pernas e empurra a outra Quem quer entrar na minha santa fé Só pirocada, tu não fica em pé Abra as pernas, perna que eu empurra a outra Abra as pernas, perna que eu empurra a outra Abra as pernas, perna que eu empurra a outra Abra as pernas, perna que eu empurra a outra Papo do reino, MC Alvaro É o reino na base O tempo da produção, carai Tá de brincadeira com os caras deles Faço de tudo pra fazer a favela sorrir Larguei o crime, agora sou MC Bater de frente tem que ser sujeito homem Pega o meu oitão que eu chamo de microfone Pega o meu oitão que eu chamo de microfone Pega o meu oitão que eu chamo de microfone Hoje a diversão é pros empresários da boca Que tá de neck state Que empina com a mão e atira com a outra Ela abra as pernas, eu empurra a outra Hoje a diversão é pros empresários da boca Que tá de neck state Que empina com a mão e atira com a outra Ela abra as pernas, eu empurra a outra Quem tá na minha santa fé Só pirocada, tu não fica em pé Quem tá na minha santa fé Só pirocada, tu não fica em pé Abra as pernas, perna que eu empurro a rola Abra as pernas, perna que eu empurro a rola Abra as pernas, perna que eu empurro a rola Abra as pernas, perna vau Falou pra tropa do coqueira, hein? Vem, vem, G. Jogi, piloto da NASA, tamo junto Pode virar o copo nessa porra, hein Vem, vem Quem tem moral manda, quem não tem obedece Ela só viaja e senta no colo do chefe Gosta do furducinho dentro do barraco Cheio de flagrante, ela sentando pra caralho Ela quis sentar com o chefe Vem Dá com doura lá na boca Deu uma surra de xoxota Quer sentar pra zona toda Ela quis sentar com o chefe Dá com doura lá na boca Deu uma surra de xoxota Quer sentar pra zona toda Vem, vem, vem Eu dei a ideia, ela tá ciente Maloqueiro na tanda com flagrante na mente Maloqueiro na tanda com flagrante na mente Ela senta, senta, senta Ela senta pra porra Senta, 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 senta Ela senta pra porra Senta, senta, senta No nome dele é DJ Jogi, piloto da NASA Quem tem moral manda, quem não tem obedece Ela só viaja e senta no colo do chefe Gosta do furducinho dentro do barraco Cheio de flagrante, ela sentando pra caralho Ela quis sentar pro chefe, tá com doura lá na boca Deu uma surra de xoxota, quer sentar pra zona toda Ela quis sentar pro chefe, tá com doura lá na boca Deu uma surra de xoxota, quer sentar pra zona toda Eu dei a ideia, ela tá ciente Maluqueiro na tanda com flagrante na mente Maluqueiro na tanda com flagrante na mente Ela senta, 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 ela senta pra porra Ela senta, 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 senta Ela senta, 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 senta Especialista DJ Jardim é o nome dele Ela senta pra porra, senta, 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 senta Ela senta, 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 senta Ela senta pra porra, especialista Aê, só quem vai chegar em casa Transtornado Eu te falei que essa garota é malvada É especialista e tira braba na sentada Paga de santa Toda canhada tá chamando atenção Com o barulho da quicada É o barulho que ela faz quando eu começo a quicar CWO Os dog malvados tamo junto É o barulho que ela faz Eu te falei que ela é louca Descarada Oba sua brisa com poder nessa quicada Chama as amiga Encha a cara Quando tá doidona é sequência de quicada É o barulho que ela faz quando eu começo a quicar É o barulho que ela faz Quando eu começo a quicar É o barulho que ela faz Quando eu começo a sentar É o barulho que ela faz Quando eu começo a quicar E Aí DJ Hoje eu vou botar na do cabelo cacheado Vé Vé Papo do rei E E no navazê Vé No cu do mundo No cu do mundo Pode virar o copo Vé Coisa linda, cheirosa, mega maravilhosa Esse teu cabelo grande só te deixa mais gostosa Copão de caipirinha pra eu ficar atordoado Hoje eu vou botar na do cabelo cacheado Hoje eu vou botar na do cabelo Cabelo voando ao vento Eu só cano dentro Cabelo voando ao vento vai Hoje eu vou botar na do cabelo cacheado Hoje eu vou botar na do cabelo Hoje eu vou botar na do cabelo Hoje eu vou botar Aê Quem tem fé em Deus Quem crê em Deus Bota a mão pro ar aí Que Deus abençoe cada um de vocês Compareceu aqui Que dão aqui se divertindo Gastando energia Não tão por aí no mundão aprontando É isso que Deus quer de nós É ver nós ser feliz Vou ter que ficar por aqui Que eu ainda tenho umas correria pra cumprir Mas antes de eu ir Pode virar o copo Vem, vem Indo na base G, G, G eu não me dei Já sofri muito bullying No tempo da escola Agora tudo mudou Eu passo recolhendo as notas Boloqueiro e x Disso que elas gostam CW gravando tudo A 47 é o porte do homem É o porte do homem Brasileiro, arma israelense Antes de vir pra base Tu fica de canto Marca dois minutos Olha, tu para e pensa Bota, bota a cara no beco Pra tu ter estresse As piranha Desce As piranha Desce Os amigos Vem, vem Vem, vem Os amigos Vem, vem Os amigos O DJ é foda Ele não amarela O DJ é foda Ele não amarela Vem, vem Vem, vem Vem, vem As piranha trepa Trepa, trepa, trepa E Vem, vem E eu na base As piranha trepa Trepa, trepa, trepa Trepa As piranha trepa Trepa, trepa Trepa Ir, Aritana Tamo junto Que é o porte do homem Que é o porte do homem Que é o porte do homem Vem, vem Valeu rapaziada Deus abençoe vocês Tamo junto Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti